Olha aí pessoal, a fila hoje que tá, ó Ali é a fila pra subir na torre, ó Tem que vir aqui um dia mais tranquilo pra não poder subir Fazer um vídeo lá pra mostrar pra vocês Olha aí A fila vem de lá Aí ali chega ali nos Os elevadores ali, ó, da torre As fontes tão ligadas lá hoje, ó Estádio Nacional lá Do outro lado O somzinho abriu, tá bacana O parque lá no fundo Onde tem a roda gigante lá, ó Olha aí a fila pra entrar A galera ali pra subir na Torre de TV Olha aí, pessoal, os hotéis aí O Mercos ali Olha a fonte lá embaixo, ó Tá ligada, tá bonita, viu Olha só Caramba, tá muito cheio Cheio demais Olha aí galera, como é que tá isso aqui Nossa senhora, a pessoa subir na torre, ó Muito cheio, gente, olha só Cheio, 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 cheio Nossa senhora Muito cheio Tá bom, vamos lá Queira aí, ó Cheio, 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 cheio Queira aí